Olá pessoal, já te agradeço você estar aí hoje conectado com a gente, olha só, vamos pôr a mão na massa hoje? Se você gosta como eu, de bricolagem, de DIY, do eat yourself, de faça você mesmo, fica aí conectado com a gente que hoje nós vamos compartilhar a experiência de fazer uma parede de tijolo de vidro e já te peço desculpa por alguma falha, porque eu já sentei azulejo, já coloquei papel de parede, já plantei de tudo sou boa com a furadeira, agora assentar uma parede de tijolos, ainda mais de vidro, vai ser minha primeira experiência mas já estive com quem entende, com especialistas disso, vendo como é que faz, para compartilhar aí com vocês peguei um parceiro legal de fornecedor de material, que também me deu uma série de opções, que foi a Le Roy Merlin vai ser para mim um desafio e no mínimo vai ser muito divertido, é o meu primeiro vlog eu mesma estou filmando, eu mesma vou produzir esse vídeo para vocês, depois você me diz se você gostou ou não pode me dar dicas, porque eu quero fazer sempre esse tipo de vídeo para você e com você o espaço que eu escolhi para fazer, essa parede de tijolo de vidro, foi no apartamento que a gente usa para feriado esse tipo de coisa, é um apartamento pequenininho, mas assim que a gente entra nele, ele tem uma cozinha americana que ele mostra demais aquela baguncinha da área de serviço, por mais que a gente deixe tudo organizado pô, a área de serviço é uma coisa que a gente deixa as coisas expostas e não tem como, e isso me incomoda então aqui ó, onde já está essas caixas, o rejunte que eu vou mostrar detalhado para vocês daqui a pouquinho é o espaço que eu escolhi então, para fazer esse fechamento com o tijolo de vidro e por que o tijolo de vidro? porque aqui faz integração com a cozinha e vem toda uma claridade bacana lá de fora uma ventilação bacana lá de fora, então eu quero preservar essa claridade então por isso o tijolo de vidro definido o ambiente, definido o material que vai ser tijolo de vidro então vamos se preparar para isso, né? primeira coisa, tira um dia, um tempinho para colocar a mão na massa, fazer essa terapia ocupacional e já vá às compras aqui eu escolhi então, como eu falei, o fornecedor Leroy Berlim por quê? porque é um lugar onde tem bom preço onde tem materiais que já nos possibilitam o faça você mesmo, né? já tem, por exemplo, ferramentas próprias, massas, peças que fazem com que a gente mesmo consiga aplicar esse material onde a gente quiser e também pelo atendimento, ela tem toda uma equipe que gosta e é treinada a nos auxiliar sabe? às vezes é uma ou outra dica pequenininha que eles nos dão que faz com que tudo dê certo as peças principais são o tijolo de vidro a massa de assentamento pega uma massa que já seja também o rejunte e espaçador então, esse aqui é o tijolo de vidro você tem N opções de marca, de cor tamanho é mais ou menos tudo mesmo de desenho, de textura aqui a massa que a gente definiu, então, foi essa massa aqui, ó é da Portocol é uma massa já própria pra bloco de tijolo de vidro essa massa, gente, vocês vão fazer a aquisição de mais ou menos uma conta pra definir a quantidade que é o seguinte 1 kg de massa pra cada tijolo nós vamos usar aqui hoje 12 tijolos de vidro que eu vou fazer uma parede pequena então vai 1 kg dessa massa pra assentar e pra rejuntar então a mesma massa, olha só que prático você já assenta e já rejunta você pode ir fazendo a coisa junto sabe? então esse é o tipo de material que já foi pensado pra do it yourself pra facilitar a nossa utilização e possibilitar que a gente mesmo faça esse tipo de coisa esse aqui é um espaçador, olha só você compra ele em saquinhos por quantidade tem de 5, tem de 12 então ele vai fazer com que todas as suas peças de tijolo de vidro tenham o mesmo espaço de rejunte entre si voltando à massa aqui como eu falei que é 1 kg por tijolo de vidro vem 5 kg numa caixinha dessa então eu comprei 12 tijolos de vidro duas caixas e aí eu peguei 3 caixas dessa mais ou menos 1 kg por peça então seriam 12 kg é sempre bom ter uma margem ainda mais que a primeira vez que a gente faz às vezes tem um desperdício tem ali uma margem de aprendizado então 3 caixinhas dessa dá ao preço tijolo de vidro custa a partir mais ou menos de 6 reais a peça então por exemplo a gente vai usar 12 aqui é só fazer a conta essa caixinha aqui que eu vou usar 3 custa 11 reais os espaçadores é coisa de centavos cada um e as outras ferramentas que você vai usar como eu mostrei então gente, você vê só gasta-se menos em material do que se fosse contratar uma mão de obra especializada para fazer uma buchinha, a tesoura, trena e outra coisa se você tiver em casa é aquele prumo que é aquela ferramentinha de pedreiro que tem um marcador com água dentro que nos serve para ver se a peça está no nível certo se ela não está tortinha ele faz uma bolha dentro ele desloca o líquido do marcador dizendo se a peça está no prumo ou não mas se não tem, vai na trena luva, fita adesiva para fixar alguma coisa de repente sempre bom ter essas coisas à mão sabe gente, são tudo ferramentas é sempre bom tudo que a gente for fazer de bricolagem de faça você mesmo de do it yourself ter sempre fita junto pano muito pano pincelzinho às vezes para algum acabamento as espátulas olha, pode ser espátula de adesivar adesivo, de instalar adesivo pode ser também aquelas espátulas de pedreiro forração você pode usar a toalha que depois você possa descartar ou deixar só para esse tipo de atividade ou plástico mesmo um sacão de lixo isso aqui acho que falta ainda uma tesoura que é sempre ter bom a mão um lixão para já ir descartando as coisas um potinho com água e uma buchinha e aí, vamos lá vamos começar a parte divertida que é fazer a coisa acontecer primeira coisa se você for como eu eu me sujo da ponta do cabelo até os pés então a primeira coisa que eu faço é prender o cabelo se você tiver um avental usa eu costumo pegar a própria sacola do fornecedor gente, bricolagem é uma coisa extremamente interessante não sei se vocês sabem bricolagem quer dizer esse faça você mesmo do it yourself veio do termo bricolagem que é um termo francês outra coisa tira os babulaque essas substâncias normalmente são um pouco corrosivas coloca a luvinha a luvinha você pode comprar individual tem umas mais grossinhas que você pode usar várias vezes ou tem um pacotinho dessas em casa descartáveis já até rasguei a linha mas já já nós vamos trocar a luva elas já foram feitas para isso mesmo para a gente ir usando várias e descartando primeira coisa a superfície que você vai aderir as peças tem que estar mega limpinha porque se ela tiver com pó esse tipo de coisa ela não vai aderir a massa totalmente e se ela tiver com desnível alguma coisinha aqui também não vai ficar limpinha a massa ela vem assim em pó tá? você não pode deixar essa massa parada por mais de duas horas então você faz um tanto mistura um tanto com água limpinha e conforme você for precisando você vai fazendo mais eu vou fazer a princípio uma mistura com 5 quilos tá? aí você vai misturando com um pouco de massa um pouco de água pra 5 quilos gente um litro dessa aí você vai ver ela tem que ficar toda uniforme sem bolha como aqui tem um litro e meio eu só vou pôr água até aqui ó se você tem alergia a esses produtos de construção civil use uma máscara e essa massa ela tem que ficar não pode ficar dura e não pode ficar muito líquida o ponto ele é esse aqui ó ela tem que ficar toda assim ó ela tá muito em grânulo ainda então nós vamos colocar mais um pouquinho de água ó ela tem que ficar de um jeito que você consiga mexer esse é o ponto ela solta da espátula ó inteira ela não fica com aqueles glânios olha que massa bonita que eu fiz agora é só começar a sentar mais uma dica você tem que esperar 10 minutinhos pra essa massa dar uma uma chegada no ponto de cura que a gente fala que é o ponto da gente poder assentar e ela já fixar a peça então conta aí uns 10 minutinhos e volta 10 minutos depois você limpa pra tirar o possível poeira que possa estar nesse tijolo e distribui a massa como é o primeiro você pode pôr menos massa porque ele não vai ter espaço pro rejunte sabe aquele potinho que eu falei pra vocês terem ali junto olha o meu você já vai pôr o excesso de massa aqui então como ele é o primeiro ele vai ficar anivelado com a superfície e como é o primeiro ele também precisa ser rejuntado na parede né se você tiver olha só mais uma dica se você tiver em casa um martelo de borracha ele é legal pra você fazer menos força como eu não tenho vai na mão assentei niveladinho você já pega o excesso de massa e já vai rejuntando não se preocupa se não ficar perfeitinho porque depois você vai vim com mais um pouco e vai rejuntando a preocupação agora é que ele fique bem firme bem assentado na superfície que no meu caso é uma bancada de mármore e na parede o importante agora é você tirar todo o excesso que ficou de massa usar ele em rejunte ou então já retirar de lá porque depois que segue fica mais difícil da gente limpar já limpei já estou distribuindo a massa aqui pronto e animada para sentar o segundo esse segundo tijolo ele já vai ter o espaçamento do rejunte então você tem que colocar mais massa onde vai ficar entre um tijolo o outro então nivelamo aqui tira o excesso já usa para rejuntar nivela usa o martelo se você tiver tijolo Ah, olha só Como é que eu vou tirar esse passador depois? Não tira A gente só vai quebrar daí esse lacrezinho preto E vai ficar lá dentro Daí a gente vem e rejunta em cima Ó, acabou minha massa Foram 5 quilos Claro que ainda tem que dar alguns acabamentos de rejunte A gente assentou 8 tijolos Ó lá, tirei todos E agora eu vou dar mais uma rejuntadinha em tudo Gente, você deve estar pensando que lameira É isso mesmo, mas é uma delícia Gente, aqui do lado Depois que eu assentei a massa Eu dei uma alisada com a mão mesmo E resolvi que eu vou fazer uns desenhinhos, né? Já que é uma arte nossa Aqui ó, vai ficar super fofa Eu fiz umas ondinhas Que achei que ficou um charme Por quê? Porque daí desvia o foco de atenção Pra algum acabamento que não tiver perfeito Ele vira uma arte, um artesanato Pronto É disfarçado Agora, gente, pra intensificar os frios Enquanto ainda tá meio molhadinho Ó, o que eu vou fazer Eu vou fazer com a mão mesmo Deve ter outra ferramenta própria Mas eu tô fazendo com a mão mesmo A ideia é só tirar os excessos com a espátula na lateral Já dá pra ir tirando Ai, gente, eu tô me divertindo, sabe? Ai, eu tô me divertindo muito Me sinto fazendo uma escultura E aí, vamos lá pra última parte? Tô animadíssima Bom, agora então é só limpar, tá? Puxinha Pano, muitos panos Já forrei todo o chão Baldinho de água E vamos lá Nossa, gente Mais fácil do que eu imaginava Essas partezinhas mais grossas Daí a gente só dá uma raspadinha Com a espátula de plástico Pra não riscar a peça, ok? Vai trocando a água Pra ficar bem limpinho Tá aí, gente Nossa, parede de tijolo de pedro Espero que vocês tenham gostado Fiz com todo carinho pra vocês E é isso aí, gente Bricolagem é isso É super divertido Eu tive, durante esse período Fazendo isso Eu tive um monte de ideias Eu tive um monte de insights Eu pensei num monte de coisas Eu até me exercitei E adorei o resultado Espero que vocês consigam fazer Alguma coisa Contem comigo Me escreve Interaja comigo E olha Prazer enorme Estar compartilhando isso com vocês Obrigada por deixar eu entrar Um pouquinho na vida de vocês E ó Escrevam dizendo o que mais Vocês querem ver De bricolagem Ou de técnicas de decoração Ou de decoração Arquitetura Que se eu souber Eu faço e compartilho E se eu não souber A gente vai atrás Pesquisa E vamos aprender junto Ok? Beijos enormes pra vocês Te espero no próximo vídeo Aquilo que sobrou de material Sobrou um pouco de tijolo De vidro e de massa A gente já tive ideias fantásticas Do que fazer com isso Pra gente usar na nossa decoração Já tô fazendo outro vídeo Com relação a isso Curtam também E se você gostou Dá um okzinho aí embaixo No curtir Acesse os nossos canais Se inscreva Nós estamos no Facebook Nós estamos no Youtube Estamos no blog E te espero Beijos enormes pra vocês Obrigada por estar com a gente Viva a vida Beijos Tchau 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 Tchau